Em TVC Emprego, já tá aí, papel, papel, tem caneta aí? Não tem nenhuma caneta? Você tem caneta, Isabel? Não, né? Mas é o seguinte, então, pega o celular, coloca aí no modo câmera, ó, vou ter que fazer aqui, ó, X vocês aí, X. Ô, Natan, obrigado. Aí, ó, viu? Faz uma foto. A partir de agora, neste telão aqui, certo? Operador de loja, preste bem atenção, R$ 1.674,00 é o valor do salário. Você vai mandar o seu currículo para esse WhatsApp, 6799-617-6419, ou ligar para agendar aí uma entrevista e levar o currículo em mãos. Olha, minha mão esquerda começou a coçar. O que é a mão esquerda, Mari? Cobrança. Cobrança? Minha avó falou que é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Coçou a mão, é dinheiro. Ó, na hora do emprego, a mão coçando, é sorte para você. Operador de loja, R$ 1.674,00, 6799-617-6419. Boa sorte. Início imediato. Auxiliar de movimentação. Olha só, esse emprego é novo, hein? Vou até ligar lá para saber certinho aí o que faz auxiliar de movimentação. R$ 1.478,48 é o valor do salário. Gente, presta atenção no DDD, porque na semana passada, ou na retrasada, eu recebi uma mensagem. Ah, você ofertou uma vaga. Eu mandei mensagem e ninguém me respondeu. E aí eu falei assim, manda o telefone para nós, a qual você está aí tentando falar. E ela tinha colocado R$ 1.67,00. O DDD era R$ 19,00. Aqui, ó, é R$ 41,00. R$ 9,99-946-0397. R$ 9,99-946-0397. DDD 41. E aí está dizendo que não é necessário. Experiência. Boa sorte. Vamos para a próxima oportunidade? Auxiliar de recursos humanos. Ó, aí, ó. DDD 19, tá? Valor do salário, R$ 1.623,57. Você vai ligar, vai mandar seu currículo para o WhatsApp. 19-989-79-8343. Faz a foto. Muito bem. São essas as vagas. Ah, tá. Para o auxiliar de recursos humanos é preciso ensino médio completo, experiência com recrutamento e experiência com o departamento pessoal, tá? Essa vaga aqui exige experiência. Então, fique atento. Não anotou? Perdeu? Calma. Daqui a pouco, essas vagas já estarão disponíveis em nosso portal RCN67. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau.